Agora, nós temos uma visita ilustre que eu gosto muito e especial. Bom dia, dona Dona Gênesis. Bom dia. Uma ótima semana. Ixi, vai ser maravilhosa. Já começa lá em cima. Super, alto astral. Porque a senhorita tem novidades. Ai, eu tenho hoje uma coisa tão leve. Pra começar a segunda-feira e a gente se sentir bem. É. Preciso. Sim, então vamos lá. Vai dar oportunidade pra quem também tá procurando aluguel. Opa! É. Eu acho que você comentou isso, né? Opa! É o seguinte, gente. Eu quero falar hoje com aquele proprietário de imóvel que tá, assim, precisando alugar seu imóvel o mais rápido possível. A gente tem um problema, assim, às vezes, pra se desenvolver esse trabalho, que é com relação às taxas de serviço que a imobiliária cobra. E eu vim aqui falar com esse proprietário que a Vans de Imóveis está disposta a negociar isso. Olha aí! Que coisa! Pra aproximar esse cliente pra nós, né? Lógico, pra gente desenvolver o nosso serviço. E também pra ajudar o inquilino. Muitas vezes ele não quer entregar a casa porque fala, não é possível. É, eu vou ter que tirar a taxa de administração da imobiliária, eu vou ter que fazer o primeiro aluguel, vou perder aí. É onde nós, na Vans de Imóveis, não queremos que o nosso proprietário perca e melhorar pro nosso inquilino. Tá ouvindo, né? É. Então, se você tem um imóvel e quer alugar ele, você entendeu? Procure a Vanja porque vocês vão negociar essa taxa. Sim, eu vou sentar com esse proprietário. Todo mundo vai ganhar. Nós queremos aproximar esse cliente dentro da imobiliária. Estamos precisando de imóvel pra locação. E nada melhor do que a gente se ajustar. Exatamente. Então, onde fica a Vanja? A Vanja está localizada na rua João Silva, 311, sala 7. João Silva. Anota aí, hein? 311, sala 7. João Silva, 311, sala 7. Sala 7. O telefone de contato pra você fazer esse agendamento. Agora sim. Pisa no freio, dona mulher. Pisa no freio. Porque o telefone vai bombar de tanto lugar. Amém! Vamos lá. 67-2104-3571. 2104-3571. Isso. Vai falar com a equipe, vai atender, né? Nós temos já uma pessoa direcionada pra fazer esse atendimento e vai agendar. Eu gosto muito de participar de todo esse processo, então vai falar com a pessoa. Olha só, então você que tá precisando colocar dinheiro no bolso, fazer dinheiro com aquele imóvel que tá parado e você fala, puxa, mas a taxa é muito cara, venha para a Vanja porque vocês vão sentar, vão negociar e tenho certeza que bons negócios sairão, não é mesmo? Sim. Por que não? Claro que sim, dona Vanja. Claro que sim. Então, procure a Vanja porque lá, além da equipe já ser uma equipe treinada, a própria Vanja... Estará presente pra fazer todo esse fechamento. Viu? Sim. Tá vendo? O que você achou? Vanja Imóveis. Fala mais uma vez o telefone, vai. 67-2104-3571. Muito bem. Se também quiser procurar pelas redes sociais, arroba Vanjamelo Instagram. Viu? Eu respondo lá. Também. Também. Pode ir lá no Instagram que a Vanja tá lá, gravando stories, gravando um monte de coisa. Sim. Vanja, te espero na sexta-feira, tá bom? Ai, deliciosamente sextou. Fechou. Salve. Salve. Tchau.